Boa noite, pessoal. Vamos de novo aqui. Dia 1º de abril de 2021, vamos falar do tópico especial de hoje, que vai ser sobre o modelo elástico, o mecanismo elástico da corrida. Vou mostrar para vocês umas evidências que têm a ver com o meu primeiro estudo no exterior, quando eu era doutorando ainda no nosso programa de pós-graduação, e fui fazer meu estar, eu era orientado pelo professor Jefferson, e o professor Alberto Minetti e o professor Giovanni Cavagna me aceitaram no seu laboratório, em Milão. Aí eu conto um pouquinho da história. O professor Cavagna é um professor que naquela época tinha 72 anos, ele estava aposentado, que nem no Brasil, 70 anos tem a compulsória, uma coisa assim, na Itália se chamava outra coisa, mas se aposentou e o Minetti substituía ele, e aí como primeiro projeto juntos lá, eles aceitaram o brasileiro lá, que era o meu caso. O professor Cavagna já tinha a sua idade e ele é parte da história da fisiologia. Resumindo um pouco, ele foi aluno do professor Margaria. O professor Margaria é nome de teste, não sei se vocês já viram, tem um teste de escada lá, que faz com esse nome. E o professor Margaria, ele é o primeiro autor de um dos artigos mais importantes da história da fisiologia do exercício. Ele, nos anos 30, olhem como a coisa lá é antiga, ele fez um artigo com o pessoal do laboratório de Harvard, do laboratório de fadiga muscular de Harvard, que é da história, no livro do Macard ou Cat Cat tem essa história detalhada, até do artigo esse, onde eles veem o débito lá de oxigênio ligado a uma produção de lactato. É uma teoria que depois isso vai mudar, mas que vai, naquela época, vai ajudar a entender muito a bioenergética, resumindo assim. E o professor Margaria vai ser fantástico, ele vai colaborar com Auguste Krog, que é outro prêmio Nobel, ele vai colaborar com Wallace Fenn, que é o cara também da fisiologia muscular. E o professor Cavagna vai ser doutor honoris causa também e vai ter artigos muito importantes dos anos 60. Ele começa nos anos 60, ele é estudante do professor Margaria e vai começar a trabalhar lá e ele vai dar primeiro registro de que há energia elástica no organismo. Só que essa mensagem vai ser tão importante que vai ser o primeiro registro, mas uma evidência direta dessa energia no reino animal. E isso vai dar uma repercussão para ele muito grande. Ele vira doutor honoris causa também, ganha prêmios e é um professor que vai fundamentar até o ciclo alongamento e encurtamento que vai vir depois, que o professor come, etc. Vão seguir um pouco os passos do professor Cavagna. O professor Cavagna continua trabalhando e aí chega eu, 2006, aí chega lá um estudante, ele em fim de carreira, digamos assim, e a gente vai fazer esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês os dados do artigo que eu acho que é o meu melhor publicado. É um artigo publicado na Proceedings of the Royal Society. Essa revista da Sociedade Real, onde tem ali, teve autores como Newton e Darwin. É de um nível científico das maiores que a gente tem na ciência. É o maior orgulho e tal. Vai ser super legal essa publicação. Inclusive, eu digo para vocês, vou tentar anos depois publicar ali e não consigo. Porque é muito, muito difícil. É num outro patamar, fora da nossa área até da ciência do exercício. A ciência é geral, né? Digamos assim. Aí eu vou mostrar para vocês esses dados. O que eu vou fazer no meu doutorado? Eu vou entrar na linha dele. A ideia era um projeto do professor Cavagna. Eu me encaixo nisso e vou fazer como parte do meu doutorado esse experimento, que vai ser sobre mecanismo elástico no idoso. E nós vamos dar o quadro geral do mecanismo elástico na corrida de idosos, num nível muito geral. Inclusive para envelhecimento animal também. Vai ter uma aplicação e vai ter muita situação, esse trabalho e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Muito bem. Gente, outra coisa. Eu vou falar desse assunto. Hoje eu decidi falar isso também porque tem coisas pontuais. Eu hoje à noite vou dar uma live com o professor Fábio Lanferdini, da Federal de Santa Catarina, sobre fisiomecânica da corrida e fisiomecânica da corrida em trilha, o trail running. Eu vou falar um pouco disso. Meu primo, o Marcos, já fez alguns estudos bem legais na Medicine Science, em vários lugares bem legais. E eu vou falar um pouco disso e um pouco do que a gente está fazendo. E vou falar também desse modelo elástico, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui tem uma figura desse estudo. Ele foi publicado em 2008, lá na Proceedings of the Royal Society. Esse aqui, mas para entender essa figura, é um monte de cor, é lindo, eu adoro esse gráfico, mas para entender ela melhor, vamos entender o modelo Massamola. A gente já falou dele e eu falei para vocês de várias formas. Agora eu vou mostrar um pouquinho, vamos ver se ajuda um pouco esse jeito que eu vou falar. Com o slide aberto assim mesmo, dá para ver a figura aí. Eu mudei o slide, não sei se vocês estão enxergando alguma coisa? Já está todo mundo dormindo e ninguém me responde. Sim, estou enxergando no slide. Tá, está legal. Isso aí. Olha só, gente. O que acontece? Na corrida, eu tenho dois instantes que são importantes para o modelo elástico de corrida, para entender essa capacidade do meu organismo, das minhas unidades músculo-tendão, de armazenar e utilizar energia. Que é fazendo uma analogia do meu corpo a um sistema Massamola. Há uma idealização do corpo, esse é o nome elegante que a gente dá, do corpo em relação ao modelo Massamola. Um modelo que tu vai comprimir uma mola, uma massa que comprime uma mola e restitui essa mola e nesse processo eu armazeno a energia. E ali tem um modelo físico-matemático, mas que eu posso entender conceitualmente por esses parâmetros aqui. Eu tenho dois pontos importantes, que é o primeiro contato do pé no solo, ou contato, o landing a gente chama, e o último contato do pé no solo, que é o despregue, ou take-off. A partir daí eu vou ter as assimetrias landing-take-off. Landing-take-off assimetries, ou assimetrias contato-despregue. E essas assimetrias mecânicas, elas vão ter relação com essa capacidade de eu ser mais elástico ou não. E quanto mais elástico que eu for, geralmente eu ganho em economia, e isso é uma determinante de desempenho. E aí eu fecho o ciclo, por exemplo, da aplicação nos esportes de corrida, por exemplo. Vejam só, gente. Só que ela é um pouquinho mais complicada do que a gente aprende em biomecânica. Eu sei que vocês na biomecânica não têm tempo para ver nem curva de força de reação do solo. É muito torque que é dado esses conteúdos. Então vamos lembrar. Isso aqui é uma curva de força de reação do solo vertical típica de corredor, que corre mais em calcanhar. É o rear foot striker, ou corredor de retropé. É a técnica mais tradicional, mais amaciada. Calcanhar, parte da frente, digamos assim. Que está mostrado até na figura aqui, por coincidência. Então tem esse pico de impacto aqui bem claro. Mas o que nos importa aqui é saber que o tempo de contato, eu vou chamar de efetivo, ele vai acontecer apenas quando essa força de reação do solo for maior que a força peso. Aqui é PC, peso corporal. É aquela força que eu estou em cima da balança parada. Então seria acima disso. E durante todo esse trecho eu tenho o contato efetivo. E durante todo esse trecho aqui, vejam, antes da retirada do pé no solo, quando a força é zero, eu estou na fase de voo. É aqui. Só que antes dela eu tenho esse tempo aéreo efetivo. Tudo isso tem um significado fisiológico, eu não vou me adentrar aqui, mas o importante é notar que esses dois tempos, eles vão me indicar o quanto eu sou elástico ou não. Em velocidades menores, ou quando eu sou menos elástico, eu tenho esses tempos iguais. Quando eu sou mais elástico, o meu tempo aéreo é assimétrico, é maior do que o tempo de contato efetivo. É por aí. Se eu analiso só o tempo de contato, eu não tenho essa informação exata. Eu tenho que analisar o tempo de contato efetivo. Essa é a dica, assim, para resumir. E aí vamos para a figura. O que acontece? No tempo aéreo aqui, gente, aí a fase aérea, meu corpo faz uma trajetória parabólica. Eu me jogo para cima, lá para frente, eu tenho aquela trajetória, onde eu vou variar minha energia potencial. MGH, energia potencial, física do segundo grau, só relembrando. MGH, ou seja, MGH é constante e o H que varia. Toda essa energia depende de quanto. Se eu estou indo para cima, minha energia aumenta. Se eu estou caindo, minha energia cai. E aqui eu tenho a curva da energia potencial. Aqui. Aí nós vamos para a figura para tentar interpretar. Essa curva em azul é da energia potencial, que tem a ver com a fase de voo. Aqui à esquerda eu tenho um idoso, 72 anos tem esse idoso, correndo a 17 km por hora. Botamos lá os veinhos, eram destreinados até, imagina o sofrimento. Eles corriam uns 40 metros só para passar em cima da plataforma. Então era menos do que isso. Eles corriam uns 30 metros, mais ou menos. E aqui tem o jovem, 22 anos, 23 anos, correndo na mesma velocidade. Bem parecido. Mais ou menos 17 km por hora também. Olhem aqui como é a curva da energia potencial. Essa curva em azul forte é durante toda a fase de contato aéreo efetivo. Desculpa. É o aéreo efetivo. É toda aquela curva lá que a gente viu anterior. Aqui, em vermelho. Tudo isso aqui é essa curva. É o tempo aéreo efetivo. É todo esse período. Agora, essa curva... Presta atenção aqui, gente. Azul fusquinha... Deixa eu abrir até para mostrar. O azul fusquinha modelo 68, para não ter dúvida. Sabe? Vocês não sabem, vocês são muito jovens, não sabem o que é um azul fusquinha. Mas é isso aqui. O azul fusquinha é quando o cara está em tempo aéreo real. O tempo onde não tem nenhum contato dos dois pés no solo. É fase aérea real, vamos chamar assim. Olhem o que o idoso faz. Isso aqui não foi um caso. Todos fizeram isso aqui. Na real, ele se apoia com o pé no solo a 17 km por hora. Imaginem que não é pouca coisa. O cara pode imaginar o veinho fazendo aquela maratona que demora 5 horas para fazer. Não. O cara está a 17 km por hora. E olhem quando ele tira o pé do solo. É na parte mais alta da trajetória dele. Ele tem fase de voo verdadeira só na fase descendente do centro de massa. Ele sobe tudo aqui. Como ele tem fraqueza muscular e tem um modelo elástico muito fraco, piorado, vamos chamar assim. É uma mola cansada. Nhaque, nhaque. Eu gosto de dizer isso também. Ele faz esse negócio aqui. Ele tem a fase aérea dele só na queda. Olhem o jovem como é que é. O jovem tira os dois pés do solo bem antes. E aí ele tem um voo. Ele é uma mola bonita. Ele faz tum, tum. É um canguru. E o veinho vai lá e faz daquele jeito. É o Henrique lá correndo, que também é envelhecido pelo destreino exagerado dele. O exemplo é sempre bom. É sempre do monitor. E, no caso, na falta do monitor, vai o professor mais jovem. Então, aqui está a fase. Isso aqui é um indicador já de que o sistema dele, Massa Mola, não é bom. Mas tem os marcadores mais importantes. Tem os picos de energia cinética, esses dois. Quanto mais simétricos são melhores, o do idoso quase desaparece. Quase que ele não tem esse pico. E aí vai dar uma grande assimetria. Isso vai ser um indicador de que o sistema Massa Mola não está bem. Inclusive com essa característica aqui. Então, quando a gente vê um véio correndo, muitas vezes tem coisas que acontecem assim e a gente não percebe. E isso vai indicar o quê? Um modelo Massa Mola muito piorado. E esse é um grande motivo do porquê que ele gasta mais energia para correr do que jovem. E depois tem um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de matemática. Mas isso aqui é legal de ver que já ilustra um aspecto elástico. Outra mensagem que eu queria dar sobre esse modelo Massa Mola é de um estudo mais atual. Anos depois, a gente vai conseguir instrumentar uma esteira, a esteira do professor Cruel. Eu vou negociar com ele. E a gente vai colocar sensores de força na esteira dele. Sensores de força para analisar forças de reação do solo. E isso é bom, porque aí eu consigo ter várias passadas. Consigo ter um controle do sinal melhor. E não só uma tentativa no solo, que é bem complicado, tem que ter um espaço muito grande. E, bom, aí nós vamos fazer o doutorado do Rodrigo da Rosa. Hoje ele é pós-doutor no Clínicas. Está trabalhando lá com o professor Volney Calmo, da área da dor e saúde, com pandemia mesmo. Estão fazendo um grande estudo chamam de parapandemias, pandemias paralelas que estão acontecendo aí, junto, é um outro assunto. Mas no doutorado dele, ele estudou essa fisiomecânica de corredores, corredores de meia distância e longa distância. Corredores em torno de 3 mil metros. E a gente vai avaliar o desempenho de provas de 3 mil olhando essa fisiomecânica. E eu vou mostrar para vocês um dado aqui que chama a atenção, que é sobre a técnica desses corredores. o que a gente faz? A gente divide esses corredores recreacionais. Eles são recreacionais beirando um nível estadual, para terem uma ideia de o que são. E a gente vai diferenciar. Nós vamos pegar os caras mais treinados com melhor desempenho e os com pior desempenho. Nós vamos comparar isso. Desempenhos diferentes. O que acontece, gente? Corredores mais rápidos com melhor desempenho, eles vão ter um padrão motor seguinte, o trabalho interno de perna, o que é esse trabalho interno? é produção de trabalho para movimentar as pernas para frente e para trás. Quando eu faço a fase de balanço lá, eu gero uma energia para movimentar meus segmentos. Isso é o trabalho interno de perna. E esse trabalho interno de perna vai ser maior dos caras com melhor desempenho. Isso significa que eles vão ter maior amplitude. Eles jogam a perna mais para trás no início do balanço e depois jogam ela mais à frente. isso auxilia eles e vai dar vantagem, embora o trabalho seja maior. É muito pequena a diferença, mas foi significativa. Foi maior. Mas, ao mesmo tempo, os caras mais treinados, gente, eles têm uma compensação nesse trabalho maior de perna. Eles, ao mesmo tempo, embora eles tenham esse trabalho maior de perna, eles vão ter um trabalho de braço, um trabalho mecânico para movimentar os braços para frente e para trás, menor do que os pangarézinhos, do que os caras com menor desempenho. Eles vão ter menor. Eles vão ter um movimento com o tronco mais controlado, não vai ser tão oscilante que nem os piorzinhos. Eles vão ser mais fixos, vão ter menos oscilação e o braço vai ter menos oscilação. Eles correm com esse padrão e os corredores mais pangarézinhos correm mais abertos, abrem mais e geram mais potência mecânica. Ou seja, se compensa. É uma coisa engraçada. As pernas geram mais trabalho e os braços geram menos trabalho nos caras com melhor desempenho. Vamos dizer assim. E esse é um padrão que é novo na literatura. A gente está trazendo isso e relacionando com esses aspectos também do modelo Massa Mola. Mas é um aspecto técnico que é fundamental, que a gente está vendo e agora estão começando a ver que isso acontece em outras situações também. Mas resultados desse estudo aí. Ele publicou o primeiro trabalho dele na Frontiers. Está lá o trabalho dele mostrando esses aspectos. Aqui tem essa figura que é do artigo dele mesmo, onde a gente analisa o tempo de contato efetivo e o tempo aéreo efetivo. Vejam que a curva aqui tem alguma vibração, porque é da plataforma, não é tão limpa assim como é nas avaliações no solo, como a gente fez na Itália, por exemplo. Tem um pouquinho, mas a gente consegue analisar isso. E além disso, a gente avalia várias outras coisas. Esse tempo de frenagem, tem um tempo também de propulsão aqui, como a gente viu no salto, no último tópico especial. A gente faz essa avaliação também na corrida. E isso tem indicações de que está usando mais tendão do que músculo ou não. A gente consegue ver por esses parâmetros aqui medidos. Mas isso é outra coisa. Eu queria mostrar mais o trabalho interno, que é uma mensagem bem prática para quem é corredor e quem trabalha com isso. Aí assim, hoje de manhã me perguntaram, pessoal, o seguinte, dizem, ah, professor, então tu mandaria os caras oscilar um monte as pernas, já que quanto melhor é mais, né? Então, o cara que oscila pouco, tu mandaria ele fazer direto numa prova para ver se tinha vantagem? Não, obviamente não. Toda mudança de técnica não é bom fazer de modo agudo. Na hora da prova, é perigoso mudar a técnica. Quase sempre é um tiro que sai pela culatra. Por exemplo, comprimento de passada. O cara começa uma prova lá, uns 5 mil, 10 mil, ou meia maratona, o que for, e tu vê que ele está com comprimento de passada abaixo. Se for uma coisa muito gritante, talvez dê, mas geralmente é melhor não mudar. Mantém isso, porque se ele mudar, ele geralmente é pior para ele. Ele gasta mais energia fora da área auto-selecionada dele. Agora, isso não quer dizer que com o treino não vai melhorar. Se eu ver que esse cara está com comprimento de passada que não está bom, tem como avaliar isso, tá? Ou amplitude de movimento que está ligado ao trabalho interno de perna, está ruim, tem como melhorar isso. Com trabalho técnico, com feedback visual, com uma intervenção correta. Aí é possível que ele vai decidir mudar a técnica naturalmente e não extra. Tem que cuidar com isso. Eu paro aqui o meu compartilhamento. Alguma dúvida, gente, sobre esse tópico? Esse aqui foi... Ele deu as bases disso, de explicar como o idoso, como o envelhecimento faz com que o custo energético aumente, tá? Depois a gente confirma num doutorado da Patrícia Pantorja que realmente os masters têm custo pior do que corredores masters mais jovens, né? Então o envelhecimento leva a uma redução, né? E a gente viu os mecanismos, essa parte mecânica de como isso atrapalha neles. E tudo inicia por uma redução de força, tá? Com o envelhecimento tem a redução de força e faz com que o sistema maçamola não opere de modo otimizado com baixo nível de força, tá? Para as condições dadas do corpo dele, né? Parte disso e aí gera todas essas alterações mecânicas nos idosos que é bem comum. Um padrão também que muda, que é bem prático, é que o idoso vai ter geralmente um comprimento de passada menor e uma frequência mais alta. ele tem menos força, então ele acaba que voa menos, né? O comprimento dele é menor e ele compensa isso com uma frequência de passada um pouco maior para a dada velocidade. Isso é outra repercussão desse modelo elástico piorado. Pessoal, isso acontece também com iniciantes, né? Que a passada é mais curtinha e o tempo de voo não é tão... ou não? Sim, sim, acontece e com o iniciante é muito comum essa fraqueza, tá? Até assim, quando eles se colocam em velocidades mais altas, que geralmente eles não sustentam porque são estranhos, têm pouca capacidade, eles às vezes até assumem uma posição mais em ponta de pé, mas não tem força para sustentar. A gente já tinha falado disso numa outra aula e aí eles fazem esse padrão estranho, eles fazem ao contrário, eles pisam em ponta de pé e caem porque não tem força. E aí treinos de resistência... Hoje de noite eu vou mostrar isso. A resistência local, a resistência de força é um fator importante e no trail running vai ser bem importante, inclusive. Eu vou mostrar isso, vou mostrar um estudo que muda o modelo fisiomecânico, vai também ter essa resistência, que tem a ver com uma produção de força local ali para ter a técnica. Isso vai dar mais passada que tu falou, vai aumentar um pouquinho o comprimento e também padrões de tipo de pisada. Isso aí. Mais outra... Ok? Então tá. Feito, pessoal. Paro a gravação aqui. Hoje terminamos antes, eu toquei...